Imagina você ser o principal jogador do seu time, ter passagens por outros grandes clubes, inclusive do futebol europeu, ser jogador de seleção brasileira e ainda ser considerado pela torcida o símbolo da falta de títulos do seu time. Mas afinal, Wade Nilsson é um jogador que merece esse rótulo? Ele vai deixar o time colorado? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Meia, 9 gols, 5 assistências em apenas 45 partidas na temporada, tem a chance de ir para a Copa do Mundo. O Edenilson tem contrato com o Inter até dezembro de 2024, mas já deixou claro que não quer seguir no time na próxima temporada. Mas por que é que a torcida abriria mão de um jogador assim? Salário alto? Bom, Edenilson tem um alto salário sim, cerca de 800 mil reais por mês, mas não é isso que motiva a saída do Meia não, É preciso voltar um pouco. Edenilson Andrade dos Santos, mais conhecido apenas como Edenilson, nasceu em Porto Alegre em dezembro de 1989. Embora tenha feito a base no Guarani de Venâncio Aires, clube que até hoje ele ajuda com doações financeiras para retribuir tudo o que ele conseguiu da formação que ele teve no time. E isso é muito legal da gente destacar, né? Um jogador que lembra das suas origens e ainda ajuda financeiramente o time fazendo doações. Mesmo sendo formado no Guarani, foi só no Caxias que ele estreou como profissional em 2009. Ele passou por Corinthians, onde foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e também campeão mundial. Ele foi tão bem no timão que o futebol europeu apostou no jogador. Ele foi contratado pela Udinese, emprestado ao Gênua, jogou algumas temporadas na Europa e voltou para o Brasil, onde no Inter, desde 2017, foi sempre um jogador imprescindível. Sempre útil e um dos melhores do time, Edenilson sempre viu a cobrança da torcida ser muito mais pesada em cima dele. Não que isso seja errado. Bom, jogadores precisam mesmo render e são mais cobrados que jogadores que não têm qualidade técnica tão apurada. E o Edenilson acabou sendo marcado pela torcida por um jogador que não ganhou o título. O último título do Colorado foi em 2016, um ano antes do Edenilson chegar no time. É um rótulo justo. Bom, é verdade que depois que ele chegou no time, o time não ganhou mais nenhum campeonato. Mas vamos ser sinceros, a culpa é do Edenilson? Gente, quantos bagres não passaram no Inter nesse período? Quantos treineiros que chamavam de treinadores que só distribuíam camisas e coletes no Colorado? Quantos dirigentes que fizeram besteira e se esconderam na hora de assumir a responsabilidade? Mas o Edenilson não é bobo e ele sabe da qualidade dele. Ele já articula sua saída e a diretoria do Inter entende que pode ainda vender o jogador e ganhar algum dinheiro na negociação. Edenilson tem 32 anos, mas tem uma ótima condição física e é um dos melhores do país na sua posição. Pra ser sincero, eu consigo entender o torcedor. Não gostar do Edenilson e querer que ele saia do time é uma coisa. Mas achar que o Edenilson vai sair e vai mudar algo pra melhor, bom, aí é duro de acreditar. Me parece mais ingratidão, não que o Edenilson esteja fazendo algum favor, é apenas o trabalho dele. E ele também não é nenhum Pelé, vamos ser sinceros. O que me parece injusto é achar que se ele não tivesse no Inter nesse período, o Inter teria ganho em algum título. Logo, não é culpa dele então que o Inter não tenha título. Não foi com o Edenilson que o Inter chegou mais perto de quebrar o jejum no campeonato brasileiro? Mais perto até do que em 2005, onde todo mundo sabe o que aconteceu, e 2009, já que ele esteve apenas a um gol do título. E olha, o Edenilson até marcou esse gol, a sorte é que o Bandeirinha e o VAR estavam bem atentos. Em outras épocas, o Inter seria campeão com méritos do Edenilson. E paixão de torcedor, rapaziada, não se explica. A torcida do Inter tem o direito de querer a saída de um jogador. O time é da torcida mesmo, é ela quem impulsiona a move e sustenta o clube. Mas eu tenho a impressão que o time e a torcida perdem com a saída do Edenilson. Os destinos? Bom, o que não faltam são interessados no futebol do Edenilson. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians... E você, acha justa essa cobrança no Edenilson? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!